Fala, meus queridos! Tudo massa? Quem já parou pra observar uma instalação elétrica de uma casa na roça? Pois é, muitas vezes, por falta de conhecimento, quem faz esse tipo de instalação acaba colocando aquela famosa rede mestra, né? Que são apenas aqueles dois fios, que vem lá do padrão, aí chega dentro da casa e faz derivação pra iluminação, faz derivação pra tomada, e aí por vir esses dois fios da rede mestra vai lá e liga onde? Direto no chuveiro. Não. Pois é, a gente sabe que isso aí tá completamente errado, tá totalmente fora de norma. E não é porque é uma instalação elétrica de roça que ela tem que ser uma gambiarra, né, meu? É verdade. Por isso, então, eu resolvi fazer um vídeo diferente hoje, tá? Porque eu acabei comprando um sítio lá na Serra do Cipó, aqui em Minas Gerais, e assim, tinha tanta gambiarra, tinha tanto coisa na casa errada, até na construção da casa também, quanto na parte elétrica, que eu resolvi foi desmanchar boa parte dela e fazer de novo. Com isso, eu criei uma série pra gente assistir juntos. Essa série vai se chamar Roça em Orça. Afinal, mexer na roça dá um trabalho danado, né? Por isso que eu falei que é o escritório da roça, ou o trabalho na roça, seja que for. E na aula de hoje não vai ser diferente, né? Na aula de hoje nós vamos abrir os trabalhos, tá? Eu vou mostrar de tudo um pouquinho do que eu tô fazendo lá na roça. Por isso, então, eu já confesso a sua inscrição tá ativada aqui no canal. Veja também se o sininho já tá no jeito, tá? E deixa um like aí antes da gente ir embora. Porque uma instalação elétrica rural, ou seja, na roça, como a que eu vou ensinar pra vocês aqui hoje, eu ainda não vi no YouTube não. Acho que ninguém ainda fez um tipo de instalação na roça do jeito que a gente vai fazer. Então, pessoal, esse aqui é o nosso sítio no dia que a gente comprou ele, tá? Vamos acertar todo esse terreno aqui, nós vamos fazer a terraplanagem dele também. E nós vamos aumentar essa casa aí um pouquinho. Vamos dobrar o tamanho dela. Nós vamos bater uma laje nela também. E eu quero no fim, né, no futuro, colocar uma piscina e uma área de lazer aqui no fundo. Aqui estão mais algumas fotos, né, de como era a casa no dia em que a gente comprou. Nessa época, eu acabei esquecendo de filmar a parte elétrica dela. Era uma gambiarra aqui só. Mas era também algo provisório, mal feito. Enfim, lógico que iríamos aí fazer toda a instalação de novo, né? A gente reforma na casa. Por isso, vamos dar uma olhadinha aí no projeto 3D que eu pensei. Eu mesmo que fiz ele, tá? Não repara não. Eu fiz esse projeto aí online, tá? Num site chamado Flu Planner. A minha ideia inicial foi a que criaram uma casa rústica na cor amarelo canarim. Aqui eu já coloquei janelas de vidro, né? Mas depois, lá na execução da obra minha, eu troquei. Coloquei janela de madeira, na madeira roxinha aí mesmo. Ao fundo, eu vou querer colocar uma piscina, como eu falei. Porque pra mim, sítio precisa de piscina. Mas isso aí vai ser bem depois, lá na obra. Porque os gastos com obra não são baratos, não, né? E dentro da casa, a gente resolveu bater a laje pra ter um pouquinho mais de conforto. E também sujar menos a casa, né? Aqui, pra vocês terem uma ideia da sala, olha só, onde é que vai ficar os móveis e tal. É uma coisinha bem simples mesmo que a gente quer. Legal, né? Então, esse vídeo aqui, ele é tipo uma breve apresentação da nova série da Engerhal, chamada Roça em Órse. E eu espero aí que vocês entendam todo o processo da obra desde o começo, que eu vou passar praticamente um resumo aí de tudo que a gente teve que fazer lá nessa reforma, desde a ampliação, pra depois ficar mais fácil entender todos os BOs aí, que apareceram também durante a execução da parte elétrica. Mas fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, que até o fim do vídeo, eu vou falar aí de todos os assuntos dos próximos vídeos dessa série. Já tem muita coisa gravada, já tem coisa também que a gente não gravou ainda, mas a gente pretende gravar, e tem coisa que a gente nem sabe que vai acontecer, que a gente vai gravar também. Então, vamos ver o que eu registrei até agora da construção, pra vocês entenderem aí, ó. Fizemos já a marcação. Essas varandas aqui vão ter dois metros e meio. Onde era a antiga varanda vai virar um quarto, onde é que a gente abriu ali, ó. Oudinho tá abrindo no fundo, um banheiro lá no cantinho. E aqui vai ser a ampliação da sala. Nós vamos derrubar essa parede com essa janela aqui, ó. E vamos ampliar a sala até aqui na frente, assim, mais ou menos, ó. Que assim fica a casa. Eita, que vicinho pesado. Aí, bom, pessoal, aí, ó. Começamos a quebradeira pra aumentar, aí, ó. Tiramos uma parede aqui da casa já. E pra uma outra parede ali também, ó. Já pra ampliar aqui, onde vai ser a nossa sala. Onde eu tinha mostrado pra vocês. Então vai vir aqui na beiradinha do alicerce. O que a gente fez também, ó. Já sentou tudo na beiradinha da varanda. Então foi até lá em cima, onde é que tá o cachorro meio desmaiado ali. E aí, ó. Embaixo também, ó. Tudo. A gente fez essas vigas aqui, ó. Essas cintazinhas pra poder segurar. A rima em si. Então a gente amarrou ela lá na casa. Tanto aqui quanto ali, ó. Porque ficou muito alto isso aqui. Você vê, tem uma ideia aqui. Deu um metro e vinte aqui, ó. Foi tudo cheio aí, ó. Aí, ó. Olha lá. Ficou bem alto aqui também, ó. Então vamos encher tudo aqui com o próprio entulho. E depois vamos pegar a terra da parte de cima. E vamos encher. Aí, pessoal. Olha aqui que tá pronta aí já, aí, ó. Casinha tomando forma, né, ó. Lá em cima as canaletas de 10 já fazendo fechamento. Pra depois encher elas aí, ó. Vai ficar naquela altura ali, ó. E vai quebrar aqui a telhada antiga e vai acertar tudo aí, ó. Olha que coisa boa que tá ficando. Fechamos ali. Agora a casa tá toda destelhada, né? Então tem esse detalhe lá. Então tem obra, mas tá bom. Fiação sobrando, meu Deus do céu. Tem fiação demais aqui. Mas tá ficando bom. Máquina chegou. Vai começar a trabalhar aí, ó. Vamos fazer o platô nosso aí, acertar. Fica demais. Bom que bom. Imagina eu arrancando isso aí na mão, hein. E, ó. Vai ficar bom. Muito bom. Aí, gente, ó. Já lá vai pra uma hora de serviço. Olha o tanto que tirou ali. Jesus amado. É brinquedo não, viu? Chegar lá no rumo do alicerce. Toda essa terra aqui vai pra dentro da varanda, se Deus quiser. Aí sim, hein. Gente, ó. A visão aqui do fundo, aí, ó. A máquina começou a cavar a piscina. A gente marcou a piscina aqui, ó. Vai ser uma piscina aqui de 7 por 3. É... Só que aí acabou que não tinha onde pôr terra. Olha lá o que a máquina fez aí, ó. Aqui o terreno todo... Que era lá em cima, né? Todo irregular. A gente acertou tudo. Tiramos toda a terra aqui, ó. Jogamos nessa área da piscina aqui. Emendamos aqui. Fizemos um taludinho aqui, ó. Um talude aqui, ó. Aí, ó. Fizemos um taludezinho aqui pra descer, aí, ó. Que a gente tá descendo, aí, ó. Deixamos aí metade do arrimo praticamente pra fora. Meio que eu tinha perdido esse arrimo, né? Que deu um trabalho danado pra fazer. Depois eu resolvi aterrar tudo. Eu perdi metade dele, vamos falar isso. Mas tá bom. Importante, né? É tá bem feito. Olha só, gente. Essa semana chega as janelas e as portas. Olha que coisa bonita que tá lá, aí. Casinha aí, ó. Varanda, concreto, de fora a fora aí, ó. Tudo concretado já, no jeito, olha. Ah, menino. Tá tomando forma a casinha. Que coisa boa. Ó. Nossa senhora, eu tava sonhando em andar nessa varanda aqui. Varanda de fora, fora a dentro. Olha. Aqui, varandão. Olha. Cercundo a casa inteira. Pronto. Então, é basicamente isso que eu já fiz lá, tá, pessoal? Ó, nós estamos mais ou menos com três meses de obra aí, desde o dia que a gente comprou esse terreno lá. E nós estamos realizando um sonho também. Afinal, alguns de vocês já sabem. Eu sou nascido no interior de Minas Gerais e eu também cresci na roça. E quem tem, ó, no sangue a poeira da estrada, sabe que pode até viver na cidade, mas dá uma hora, a gente vai querer voltar pro rancho, voltar pra terra, não tem jeito. Eu acho que isso aí é mais ou menos o segredo da vida, né? A gente querer viver bem da forma com que cada um se sente melhor. Então, eu acho que voltar às origens, pra mim, é uma forma de viver melhor. Tá bom? E como eu prometi, então, vou ensiná-los nas próximas aulas ao quê? Elaborar o projeto elétrico simples dessa casa. Então, um projeto mesmo, um croquis. Fazer as adaptações técnicas pra ter uma iluminação de efeito sem ter que rebaixar o teto. A gente inventou uma pecinha lá pra não ter que fazer rebaixamento de teto. A gente fazia uns esquemas lá de iluminação bem legal. Nós também tubulamos a laje dessa obra, né? E damos dicas de como se movimentar sobre as lajes de isopor, porque é perigoso pra caramba. E nós também resolvemos fazer os vídeos aí embutindo a tubulação, embutindo a caixinha, chumbando caixinha, quadro e tal. Tem muita coisa. Nós vamos também fazer a alimentação elétrica dessa casa, que no caso foi subterrânea. E nós vamos distribuir os cabos dessa casa, fechar a tomada, interruptor, montar a iluminação. Nós vamos montar o quadro de distribuição, né? Que também a gente tem alguns recursos aí que a gente usou pra economizar material. Nós vamos automatizar a bomba da cisterna pra encher a caixa d'água sozinha. É, meu filho, o negócio tá fera. E também vamos fazer o aterramento equipotencializando tudo aí com o neutro. É meio que um spoiler, vamos usar o neutro pra isso. E por fim, tudo que for aparecendo daqui pra frente, como eu falei, vai virar vídeo. Afinal, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, dos temas que eu já falei, mais da metade a gente já gravou, já tá tudo certo. As outras eu ainda tô pretendendo gravar. Esse negócio de aterramento a gente nem fez ainda. Mas o mais massa dessa série vai ser isso, vai dar pra ensinar muita coisa pra vocês e a gente também vai aprender muito com vocês lendo os comentários, né? Então vamos fazer já um combinado aqui. Compartilha esse vídeo pra mim, tá? Clica aqui em cima aqui nessa setinha, joga pra galera aí no WhatsApp, porque daqui pra frente vai ter muita aula massa aí da nossa nova série, que é a Rossin Office. Comenta pra mim também o que é que você quer ver dessa obra, além das coisas que eu já falei, dos vídeos que a gente quer fazer. Eu tô pensando em gravar também a instalação da piscina, a parte de automação, iluminação dela, se tiver. Mas pra isso eu tenho que comprar a piscina primeiro, que eu nem comprei, nem sei se eu vou comprar agora. E claro, dessa obra na Rossin, eu tô gravando algumas aulas também para acrescentar dentro do nosso treinamento de eletricista profissional, né? Serão aulas exclusivas somente para os alunos que fazem parte da nossa turma VIP lá, dentro do nosso curso de eletricista, né? Eu vou ensinar eles a ganhar dinheiro, também prestando esse tipo de serviço em manutenção pra sítio, chácara, fazenda. A ideia é essa pra gente completar mais esse treinamento lá. Se você não faz parte do nosso treinamento, da nossa turma VIP, e não quer perder esse conteúdo, já clica nesse quadradinho branco que vai aparecer aqui embaixo, corre lá pra fazer a sua inscrição. Clica aqui, ó, que eu vou te falar quanto que custa esse treinamento, qual que é a carga horária dele. Eu vou mostrar o modelo do certificado, tá? Que você recebe um certificado no final também. E também eu vou te mostrar o conteúdo programático que muita gente pergunta. Então, ó, clica aqui que você vai saber mais. Ao lado, não se esqueça, sempre vai ter mais vídeos dessa série da Rossin Office, tá? Espero que gostem bastante. Até uma próxima aula. Tchau, obrigado!